Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olhem, hoje vamos fazer aqui o motivacional olhinho da NYX. Outro dia, se vieram para mostrar, há várias cores deste óleo. O meu é o rosa. This is everything. Pronto. Tenho a minha preparação de pele feita, mas vou-vos mostrar quais foram os produtos que eu usei, porque não fiz rotina de pele atualizada e tenho alterado bastante, porque tenho estado a experimentar várias coisas, mas estou exatamente a utilizar o sérum e o creme de dia que utilizei o ano passado, porque eu comprei dois packs, exatamente porque queria utilizar este ano. É um gel, já vos mostro. Como tónico é este da Caudalie, é o Vinoclean. Depois, como serão e creme, é então da Revuel, o Hidrogeli. Estes dois assim. Existem à venda na Primor. É mesmo gel. Portanto, é um gelzinho que a pele absorve e que aguenta todo dia a hidratação. Eu gostei tanto o ano passado que comprei-me para usar este ano novamente. É de Kiwi e é anti-idade. Portanto, ele deixa-me a pele muito hidratada, mas sem estar pesada. Portanto, estes dois produtos eu já usei o ano passado. Voltei a comprar. Fiz estoque. Este ano eu agora até vou fazer uma encomenda de Carmex Expo da Primor e o creme de rosto dele e vou pedir para ficar para o ano seguinte. Porque eu gostei muito. Portanto, é gel e sente-se a frescura e, para além disso, a hidratação mantém-se. Depois, nos olhos, tenho estado a usar esta amostra da Origins de Ginseng e tenho gostado imenso. Portanto, isto é uma amostra de 5ml. Não estou em erro. E gostei e continuo a usar. Apesar de à noite estar a usar da Sephora. Portanto... Ah, e este creme hidratante tanto dá para estar de dia como para de noite. Portanto, dois em um. Ahm... Não me coloquei protetor solar porque eu não vou sair neste momento. Mais tarde vou, porque eu vou ao cinema. E então eu faço a aplicação com este produto. Portanto, é da La Roche-Posay, da Antelios 50+, e é o que tem aqui esta tirinha verde. Verde. Porque isto é uma bruma que se pode colocar em cima da maquilhagem. Portanto, é a verde. E diz que é invisível e efeito matificante. Está bem? Portanto, gosto. Já é a minha segunda este ano. Bom, e agora sim, a preparação de pele foi feita na casa de banho. Eu só trouxe os produtos para aqui porque eu tenho um cantinho na casa de banho que é reservada aos meus produtos. Acho que está aí um vídeo no canal e continua a ser dessa forma. Onde estão os meus produtos. Eu faço tudo na casa de banho e depois venho visto-me a cá por tratar do resto das coisas. Só virem barulhos. Significa que é a Isis, a Luna e o Kiko, que andam aí a brincar. Não vejo que ela é tão pequenina, não é? Bom, o que é que eu vou usar? Eu vou usar uma base que eu tenho que é muito matificante, que é da Miss Rose. É uma base que é mate mesmo, tem um efeito reboco. É mesmo bastante, bastante, não é? Quer dizer, para além de mate, ela cobre imenso. Portanto, e eu vou usá-la misturada com o iluminador da Lancome. Mas vocês também têm este Lumi Drops da Goss. Portanto, eles têm texturas diferentes, mas são muito semelhantes. Então eu vou fazer uma mistura e para além disso vou usar também o Hydro Aero Primer da Essence. Vou misturar tudo, fazer uma pastinha como se fosse um BB Cream. Com aqui este aplicador da Lancome nunca funcionou. Portanto, eu tenho que ir buscar o produto e colocar aqui na plaquinha. Que ele nunca... Portanto, isto é um iluminador, mas é uma cor mais escura que acaba por ser para bronzear. Agora, vou colocar um pouco da base aqui também. Já vos mostro tudo colocado. E um pouquinho do Primer, porque o Primer é um Primer tipo creme. Assim. Estão a ver? Aqui tenho o iluminador, aqui a base e o branquinho, o Primer. Vou misturar isto tudo. Como eu estou bronzeada, até a base acaba por ficar mais escura e com este bocadinho do Primer hidratante, torna-a mais fluida. E ao mesmo tempo, torna-a mais fluida e ao mesmo tempo hidratante, uma vez que ela ilumina e exige. Quero apenas um efeito boa cara. E como? Gosto muito desta base, gente. E gosto muito deste produto da Lancome e da GOSH. Mas, porque se estragou o pump, eu acabo por utilizar muito pouco. Estão a ver? Olhem, o glow. Se calhar não dá para ver. Esperem lá que eu acabo. Gastei tudo. Vou luminoso e hidratante, sem ser excessivo. E apenas a cobertura necessária. Ainda tenho aqui a coisa da cama. A cobertura necessária para dar à pele um efeito melhorado. É apenas isso. Porque é o corretor que eu tenho estado a usar, porque é um tom mais espêssego. Não gosto é do aplicador, mas enfim. Só ponho exatamente onde necessito. Venho com a esponja. Não ponho mais corretor. Ou seja, eu se colocar corretor aqui, como às vezes faço, eu vou rir. Isto depois não fica aqui muito bem. Portanto, eu tenho evitado a utilização de corretor aqui nesta zona. Se eu vir que necessito. Este corretor é um pré-corretor, mas como eu estou bronzeada, não se nota a diferença. Posso colocar aqui mais um pouquinho e deixar que ele fique um pouco. Enquanto fica um pouco, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a sobrancelha. E na sobrancelha, como neste momento estão 40 graus, eu vou selar a sobrancelha com pó, no sentido de lhe tirar a oleosidade. E vou utilizar para isso a paleta da Too Faced, o Poc, cá está. E faço apenas isto. Pronto. Ao selar, podemos depois fazer a sobrancelha normalmente. Vou utilizar o lápis da Essence, apenas aqui nas falhas. Estou a aquecê-lo na mão, porque eu já não o utilizo há algum tempo. E ele, quando não é utilizável, não é bem secar, mas deixa de funcionar. O fato de estar a usar o pincel e colocá-lo no da Catrice, faz com que ele ainda esteja a durar. Iguais e pronto. É mesmo isso? É mesmo isso. Voltamos aqui ao pré-corrector. Que só coloquei exatamente na zona onde eu preciso. Quase que nem se nota, gente. Portanto, ele é muito... Integra-se muito bem. Apesar dele ser pré-corrector, que deve ser colocado antes de... Mas o estar morena, colocando por cima até dar uma certa luz ali. Não vou utilizar mais nada. É só isto. Está bem? Portanto, não vou colocar iluminador, corretor e iluminador na zona da olheira. Vou ficar assim. O que é que eu vou fazer? Vou selar com um bocadinho de pó. Com o pincel. Ok? Aqui apenas no contorno, porque este pó é um pó muito fininho. Que é, Kiko? Que é, amor? O ciuminho do Kiko faz-se a Isis. Ó. Agora está sozinho. Este é ele sozinho. A Isis não está aqui. Está caluna. Ok, pó na zona da olheira. Eu vou usar um produto em creme. Neste caso vai ser da O2O. Que é para lábios, bochechas e dá também para olhos. Mas eu não vou usar nos olhos, porque eu hoje não quero nada nos olhos. Vou usar só nas bochechinhas. Portanto, é um laranja. E quero colocar nas bochechinhas e subir um pouco. Também podem utilizar este produto nos lábios. Eu este produto tive para tirar da minha coleção. E depois decidi não tirar. Não vou tirar porque nunca tinha usado. Só estava feito swatch. E não vou tirar porque é uma cor que eu gosto. E sendo ele tão versátil, até para levar às vezes de fim de semana, faz logo boa cara. Portanto, e não precisam levar muito mais. Estão a ver? É luminoso. QB. Ele é fácil de trabalhar. Integra-se bem na pele. Onde é que existe a venda? Estou cheia de sardinhas, sardas na minha cara. Móis sardinhas de comer. Estou aqui a ver. Existe na Xeine. Existe no AliExpress. E acho que tem em tenda também. Ok? Eu depois deixo o nome correto na caixa de informação anexo ao vídeo. Eu vou utilizar então o pó Tormates da L'Oreal. Mas é apenas a zona T. Vou usar se calhar o mesmo pincel que utilizei para o rosto. Porque assim não fica tão intenso. Estão a ver aqui assim. Assim. E aqui pelo menos nesta zona. Vou selar. Uma parte do rosto maior. Não há mistério ao fim e ao cabo. E mantém a luminosidade do blush. O que é que eu vou fazer agora? Não quero colocar nada nos olhos. Então vou ao mesmo pó. Mas pode ser uma base em pó como eu às vezes faço. Um pincelzinho. E coloco por toda a pálpebra. Para a pálpebra ficar uniforme. Restos de base. De corretor. Ok? E até o trago para aqui. Também poderia fazer tal e qual com a paleta. Porque até é um pó que eu gosto de colocar como iluminador no arco da sobrancelha. Porque ele é clarinho. Podem reforçar. Vir ao canto interno. Vão ver a pálpebra? Fica sequinha. Fica uniforme. Não preciso de estar a colocar primer. Porque ela acaba por se aguentar. Bom. O que é que vamos agora fazer? Vamos. Olhos. Os olhos vão ser simplesmente lápis. É um lápis castanho. Da Sephora 12 horas. O tiramisu. E é esse que eu vou utilizar como eyeliner. Nas pestanas superiores. E depois na linha d'água. Eu gosto muito deste lápis. E puxo. Coisinha de nada. Estou a rasgar até o canto interno do olho. Estou a fazer em castanho. Faço-me auxiliar do pincel da Primark. De eyeliner. Eu aqui há dias estive na Primark. E eles continuavam a ter este kit. E este lápis é muito bom. Estão a ver? Estão a ver? Algum pincel que teria glitter. Venho ao bronzer. Neste caso vou utilizar o bronzer da paleta. Com um pincel mais fininho. E vou colocar apenas. Na linha d'água inferior. Rente. Às pestanas. Quase que não é perceptível. Estão a ver o rasgadinho. É mesmo muito fininho. E até podem alterar este rasgadinho. Com um cotonete. Fazê-lo ainda mais fininho. Estão a fazer confusão como é que eu meti ali. É tipo um sombreadozinho. Máscara de pestanas. Vou usar a castanha. Vão ver? Mantenho luminoso. Se por acaso virem que a textura está muito sticky. Podem colocar outro por cima. Vou utilizar fixante de maquilhagem. E a caba pura. Refrescar também. bem. Máscara de pestanas vou utilizar a MaxiColor do Mercadona e vamos utilizá-la desde a raiz das pestanas em movimentos zigzags e depois é que faço uma segunda esta é a cor cristã e como disse é do Mercadona a minha da L'Oreal acabou e a minha do Mercadona esta já é a minha quarta embalagem e eu gosto então quando a do Mercadona da L'Oreal não está em promoção e eu utilizo esta laranja passar aqui um por cima para ele não sair neste momento eu não vejo necessidade disso vou deixar assim mas quando eu tiver para sair de casa se vir que desapareceu um pouco laranja cremoso eu coloco um laranjinha por cima para intensificar apenas o aqui o look ficar as bruxinhas um pouco mais salientes vou fazer outra porque ao secar e depois você já ao secar um pouco a máscara de pestanas pois você já consegue moldar e vou a próxima vez é como não vai Estão a ver a diferença? Depois, limpo estes sujidades, aquilo que eu demoro mais na realidade é colocar máscara de pestanas porque eu quero deixar de lá está, que é uma camada seca para iniciar ou colocar outra camada. Bom, agora lábios, lábios eu vou utilizar um lápis da INE, deixo o número e a cor na caixa de inscrição. E vou utilizar um batom da Kiko dos antigos. Também é um tom alaranjado. É cremoso. Aquele efeito glossy. Eles existem, se calhar não existem a cor, a cor, o número, mas eu vou deixar na caixa de informação. Carla, mas estás a usar produtos que provavelmente não existem já à venda. Gente, a gente tem que usar o que tem. E eu achei que este ficaria aqui muito bem. O que é que eu vou fazer? Vou limpar, porque já secou. Estão a ver? Sai facilmente. Aqui assim. Tinha aqui também rente. E aqui. Também podem com o escovilhão. Mas eu não quero fazer porque depois eu fico vermelha. Sou antecapel muito sensível. Como vos disse, tenho uns lábios aqui que apesar de usar protetor labial com proteção. Ou seja, hidratante labial com proteção. Aqui em baixo. E aqui no suco. E está feito. Este foi o look de hoje. Ou seja, muito básico. Muito prático. Fizemos aqui um BB Cream com uma base que na realidade eu gosto da textura. Eu gosto da forma como ela me fica no rosto. Contudo, é bastante pesada e é bastante matte. Fizemos dela um hidratante luminoso. Uma base hidratante luminosa. Um BB Cream. Hidratante e luminosa. Corrigiu apenas o necessário. Utilizei corretor. Neste caso foi pré-corretor. Um lápis. E bastante máscara de pestanas. E fica um look bem arranjadinho, bem comportadinho. Podem fazer isto com qualquer lápis. Eu gosto de fazer com verde, com azul. Ou ultimamente tenho usado mais o castanho. Porquê? Porque este castanho permanece na linha de água sem ir para a linha... Permanece na linha de água superior sem ir para a linha de água inferior. Não coloquei máscara de pestanas na linha de água inferior. Hoje. Não me apetece. E um batom hidratante. Espero que tenham gostado. Dei-vos aqui a sugestão de como fazermos um BB Cream, um CC Cream de modo diferente. A que fique a pele apenas unificada. Se não temos ou se queremos realmente alterar a textura de uma base, temos aqui como fazer. E basicamente foi isso. E a máscara de pestanas, lápis, sendo que este castanho nas pestanas inferiores dá-lhe um... Estão a ver? Ali. A pele ficou bonita, luminosa, sem estar oleosa. Apenas na zona T um pouquinho de pó. E acho que está muito bonita. Os lábios também. Utilizar o lápis no contorno dos lábios faz com que também o ser cremoso não vá para os lados. E acaba por ficar bastante bonito. Diga-me na caixinha de informações se gostaram desta... mais esta partilha. Boas vezes partilha. Esta partilha com vocês. Gostei do look no geral. Espero que tenham gostado. Encontramos-nos no próximo vídeo. Um beijo. Um beijo no vosso coração.